A era de vida, exclusivamente marinha, terminou. A elevação das terras, o resfriamento da crosta e dos oceanos, a limitação dos mares e o aprofundamento consequente, junto com o grande aumento das terras na latitude norte, tudo isso conspirou grandemente para alterar o clima do mundo em todas as regiões mais afastadas da zona equatorial. A época do fechamento da era precedente, de fato, foi a idade das rãs, mas esses ancestrais vertebrados terrestres não predominavam mais, tendo sobrevivido em números bastante reduzidos. Pouquíssimos tipos sobreviveram às rigorosas provas do período precedente de tribulação biológica. Até mesmo as plantas portadoras de esporos estavam quase extintas. Os depósitos de erosão desse período foram, na sua maioria, de conglomerados, xistos e arenito. A gipsita e as camadas vermelhas em todas essas sedimentações, tanto na América quanto na Europa, indicam que o clima desses continentes era árido. Esses distritos áridos estavam submetidos à grande erosão das violentas cargas de água periódicas, vindas dos planaltos da vizinhança. Poucos fósseis são encontrados nessas camadas, mas numerosas pegadas de répteis terrestres podem ser observadas no arenito. Em muitas regiões, os 300 metros de arenito vermelho depositado nesse período não contém fósseis. A vida dos animais terrestres era contínua apenas em certas partes da África. A espessura desses depósitos varia de 900 a 3.000 metros, chegando a 5.500 metros na costa do Pacífico. Posteriormente, a lava foi forçada por entre muitas dessas camadas. As paliçadas do rio Hudson formaram-se pela extrusão da lava de basalto entre essas camadas de estratos triássicos. A ação vulcânica foi extensa em partes diferentes do mundo. Na Europa, especialmente na Alemanha e na Rússia, podem ser encontrados depósitos desse período. Na Inglaterra, o novo arenito vermelho pertence a essa época. O calcário ficou depositado nos Alpes do Sul, em resultado de uma invasão marítima, e pode agora ser visto nas peculiares paredes de calcários dolomítico, nos picos e pilares daquelas regiões. Essa camada é encontrada em toda a África e Austrália. O mármore de Carrara vem desse calcário modificado. Nada desse período será encontrado nas regiões sulinas da América do Sul, pois essa parte do continente permaneceu imersa, apresentando, por isso, apenas um depósito marinho em continuidade com as épocas anteriores e posteriores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto